E Jairo, até uma atualização que a gente traz aqui agora com relação à prisão do homem suspeito de arremessar uma bomba e ferir um fotógrafo depois da final da Copa do Brasil na Arena MRV lá em Belo Horizonte. Vamos entender o porquê que a importância de câmeras no estádio de futebol? Porque a prisão foi confirmada pelo vice-governador do estado de Minas Gerais, o professor Matheus, desde então está à frente desse caso, caso inclusive que aconteceu no último dia 10 durante a final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. O fotógrafo Nuremberg José Maria foi atingido no pé direito por uma bomba atirada por torcedores do galo. A gente está vendo até o momento de invasão do estádio aí, né? Ele quebrou três dedos, rompeu tendões e teve um corte no pé, esse fotógrafo. O Atlético Mineiro lamentou a atitude da torcida e disse ainda que vai oferecer assistência ao profissional. O que a gente vê são as imagens das câmeras de segurança registraram os momentos, ajudando, portanto, na identificação dessas pessoas.